O perfume de uma mulher diz mais sobre ela do que a sua caligrafia. Texto de Christian Dior, o homem entendia dos paralanês, né? Então, chegou a Black Friday, quer dizer, chegou não, tá chegando, mas a gente tem a nossa listinha de desejos e as promoções começam logo no início da semana, aqui na Holanda, começam a aparecer as promoções, né? Então, eu vi numa drogaria aqui chamada Craig Vat, vi essa promoção, não é? Do Nomad, da Casa Cluê, que já estava na minha lista de espera, então eles estavam em promoção o 50ml e o de parfum e o hidratante, estavam por quase 50 euros, é 49,99, não é? Se é pra enganar a gente, os 40, mas 50 euros, então eu adquiri. E adquiri e já fui logo usando, hoje passei o dia toda perfumada de Cluê Nomad, mas, entretanto, durante o dia, eu senti que ele me lembrava um outro perfume que eu já tenho na coleção. Eu disse, meu Deus, mas fiquei pensando qual é, qual é, depois de muito, depois do dia todo, já agora à noite, é que eu descobri com quem ele se parece. Ele parece aqui com esse da Carolina Herrera, o Good Grow, esse me lembra muito esse perfume. Então, aí eu fui pesquisar, não é? Por que que ele me lembra? Será que eles têm as mesmas notas? Então, eu vi a semelhança entre os dois, é que eles têm na nota de topo, eles têm a bergamota, na nota de topo, ou de topo, ou de topo, não é? Tem a bergamota. Aí, continuei a pesquisar para ver se eles têm mais semelhanças. Então, encontrei que eles têm o sândalo. Nas notas de base, é o sândalo e o pacholim. Todos os dois têm na nota de base. Então, foi por isso, não é, que ele me lembrou tanto, como que dois ingredientes ou três ingredientes numa fragrância pode lembrar uma outra. Mas é verdade. E eu usei os dois, né, juntinho, perfume e hidratante. Quer dizer, agora eu cheguei à conclusão de que, quando eu for usar esse, o Good Grow, eu também posso usar esse hidratante. Porque, geralmente, eu não... Quando o perfume é assim, muito bom, muito forte, eu uso um hidratante neutral para não brigar, né, com a fragrância do perfume. Mas, sendo assim, que eles são bem parecidos, não vai ter problema nenhum em usar este hidratante também junto com o da Carolina Herrera. E eu vou mostrar para vocês a caixa. A caixa que ele veio foi essa caixa aqui, uma caixa grande, né? Vocês vieram os dois dentro. E eu guardo os perfumes sempre na caixa, né? Mas, desse jeito, eu vou ter que usar a caixa para outra coisa. E os perfumes vão ficar na gaveta, né? Eu tenho uma gaveta cheia de perfumes, geralmente na caixa, mas, nesse caso, eles vão ficar no escurinho da gaveta, sem a caixa. Agora, tem alguns perfumes que não passam na gaveta, porque são muito altos. Esse é um deles, é muito alto. Então, se eu colocar na gaveta, a gaveta não fecha. Mas, aí, ele sempre guarda na caixa, na caixinha dele, guarda no armário. Opa! Com a caixinha dele dentro. Então, foram esses, esses dois, né? Esse duo, que eu adquiri, né? Me presenteei. Agora, na Black é Free Day. Friday, desculpa. Na Black Friday. E... Estou gostando, não é? Quer dizer, eu já conhecia, eu já tinha aprovado, é... uma amostra deles, que eu recebi, um dos pedidos que eu fiz, recebi uma amostra, eu gostei. Então, só que eu achava ainda carinho, né? A gente tem que esperar um pouquinho, porque logo quando é lançamento, eles são caríssimos. Ele foi lançado em 2018, mas ele continua caro. Mas, com essas promoções, assim, no final de ano, a gente tem que aproveitar, mesmo, para comprar. Então, eu vou me dar muito bem. Já me dou bem com esse? Com certeza com esse. Também vou me dar maravilhosamente bem. E vai entrar nos usados da semana, lógico, né? Já que eu usei hoje, na quinta-feira, ele vai entrar. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. E vocês, contem para mim, se compraram alguma coisa, ou se vão comprar ainda, no que é que vocês estão de olho, o que é que tem aí na lista de desejos de vocês. Também sou curiosa para saber. Me contem. Então, tá, pessoal. Foi isso o meu vídeo de hoje, para mostrar essa descoberta que eu fiz. Descoberta. Essa compra que eu fiz. Descoberta já não é mais há muito tempo, porque eu já descobri há muito tempo, não é? Mas, essa conquista que eu fiz, digamos assim, digamos de passagem. Então, tá. Foi isto. Um beijo. Tchau. Fui.